Fala galera! Nesse tutorial vamos aprender como criar um servidor de VPN que funciona para clients de Windows, Linux, Mac, iOS e até em Android. Fala galera! Muito bem-vindos ao canal da CIDTS. Eu sou o Felipe Amaral, analista de infraestrutura e DevOps da CID. E hoje você vai aprender como criar um VPN Tunnel, um servidor para você melhorar a conexão entre o seu Workstation e a sua empresa, ou a sua empresa ao seu cliente. O servidor que nós vamos criar vai ser uma máquina Linux, uma VM que vai estar dentro do Google Cloud. Ela não precisa ser parruda, pode ser das máquinas mais baratinhas para você dar uma economizada também, mas a única exigência é que ela seja uma máquina Linux. Para essa instalação, a gente vai estar utilizando um script Bash desenvolvido pelo Linsong. Conhece o Linsong? Chinês? De usar óculos? Não? Nem eu conheço ele. Mas o cara desenvolveu aqui esse script que utiliza para IPsec o Libris 1 e a parte de L2TP utiliza o XL2TPD da galera do Excellence. O link para todos esses projetos, inclusive para o link da página do Linsong, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Além da instalação do servidor, nós também vamos mostrar como que a gente vai fazer a configuração do firewall para poder liberar o acesso da Workstation ou de qualquer device do cliente para o servidor de VPN. E por falar em cliente, esse servidor suporta clientes Windows, Linux, Mac, iOS e até clientes Android. É muito bacana. Então, vamos colocar a mão na massa? Bom, galera, já estamos aqui no Google Cloud Console. Vamos criar aqui, então, nossa instância. Lembrando que a gente não precisa de uma instância muito powerful, muito parruda. Pode ser uma instância simples, com pouca CPU. Então, aqui, vamos dar um nome para a nossa instância. Vamos dar um nomezinho de CIDTS VPN. Aqui na Region, o ideal é que você escolha uma região que esteja de acordo com o servidor, ou a máquina, ou o local que você quer conectar. Por exemplo, se você vai se conectar para utilizar um servidor site-to-site, servidor de VPN, para fazer um site-to-site para um cliente, esse cliente está localizado aonde? No Brasil, na América do Sul, na Europa, na Ásia, né? Então, você escolhe aonde vai ficar o seu servidor de VPN, de acordo com o cliente. Esse é o ideal. Aqui a gente vai utilizar o US Central 1, em Iowa mesmo, que é só um exemplo. Então, não faz muita diferença. E outra, esse é o mais barato atualmente. Vamos escolher aqui a máquina. Como eu falei, não é uma máquina parruda, então a gente pode escolher essa aqui com duas CPUs e um giga de memória mesmo. Vai ser muito mais do que suficiente. Vamos descer um pouco. Vamos escolher aqui, vamos mudar essa... Qual é a imagem que a gente vai utilizar? Debian. Eu, particularmente, gosto de usar a CentOS ou Red Hat. Vamos utilizar aqui um CentOS. Beleza. Mais para baixo tem algumas outras opções. Que é importante, a gente vai ter que mudar a parte de Networking. Então, a gente clica aqui, Network Interface. Vamos clicar, expandir aqui essa parte. Descer mais um pouco. Em External IPv4 Address, o ideal é que você tenha um IP fixo, não um IP dinâmico. Então, o ideal é que você venha aqui e Create an IP Address para que ele seja fixo. Mas, nesse momento, a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai estar utilizando um IP Ephemeral. Só isso mesmo, eu queria mostrar essa parte do IP. Vamos finalizar. Fechar a parte de Networking e vamos criar a nossa máquina. Instância sendo criada. Beleza. Temos a nossa máquina Up and Running. Com o IP dela interno, o IP externo. Vamos acessar via browser aqui do próprio Google. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é baixar o nosso script de instalação. Beleza. Temos o nosso script. Vamos agora editar ele. Precisamos mudar alguns parâmetros. Aqui, your IPsec. É a chave que você vai estar utilizando. Vamos colocar aqui a chave bem faciozinha. Seedts. Arroba. VPN. 123. Usuário. Vamos colocar uma coisa assim. User VPN. Bem genérico. Senha. Vamos deixar a senha. Beleza. Lembrando que o ideal é você colocar uma senha forte. Uma senha que utilize caracteres especiais. Vamos sair daqui. E vamos agora executar esse script. Esse script demora um pouquinho para rodar. Ele faz bastante coisa na máquina. Baixa um monte de coisa. Então, a gente vai deixar ele rodando. Enquanto isso, a gente vai configurar o firewall aqui da nossa rede. Para poder autorizar a entrada. A conexão. A gente vai em VPC Network. Firewall. Ok. Aqui nós vamos criar uma regra de firewall. Tá? Vamos dar um nome para ela. VPN Rule. Esses valores podem deixar eles padrões. Não precisa mudar nada. Aqui. Source Range. A gente pode colocar aqui o IP específico de quem vai se conectar. Ou o range de quem vai se conectar nessa VPN. Aqui a gente vai deixar um genérico para qualquer um poder se conectar nela. O target nós vamos colocar para qualquer instância dessa rede. Como a gente só tem uma máquina. Se você tiver mais de uma máquina nessa rede, o ideal é que você coloque o IP interno dessa máquina. Em portas, nós vamos selecionar aqui o DP. E colocarmos as portas 500 e 4500. São só essas duas portas que você precisa para funcionar a VPN. Clicar em Create. E a regra foi criada. Vamos ver como é que está o andamento da nossa instalação. Nosso script. Ainda está rolando. Vamos dar mais alguns minutinhos aqui para ele. Instalação finalizada. Agora vamos criar a nossa conexão VPN no Windows. Vamos abrir aqui VPN. Configurações de VPN. Vamos adicionar uma conexão VPN. Provedor o próprio Windows. O nome da conexão podemos botar o nome que a gente quiser. CDTS VPN. O endereço do servidor vamos copiar aqui. Colar. Tipo de VPN vamos selecionar IPsec com chave pré-compartilhada. A chave pré-compartilhada. Vamos pegar aqui a chave. Colocar. Usuário e senha. O user. User VPN. User VPN. User VPN. User VPN. A senha. A senha mesmo. Salvar. Pronto. Vamos testar. Ver se a gente consegue conectar. Ok. Estamos conectados na nossa VPN. Vamos testar aqui. Vamos abrir um command do Windows. Nós temos o IP interno da máquina. Vamos olhar aqui no Google Cloud. O IP da máquina. 10.128.0.3. Vamos pingar. Vai se pinga. 10.128.0.3. Maravilha. Já temos acesso à máquina via ping. Então só para a gente garantir. Agora nós estamos conectados na máquina. Agora só para a gente confirmar isso. Vamos desconectar da VPN. E vamos testar novamente esse ping. Olha lá. Não temos mais acesso à máquina. E é isso pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Criando um servidor de VPN. Aqui na Google Cloud. Vocês podem repetir isso na sua casa. Repetir isso na sua empresa. É uma forma bem fácil de você incluir segurança nas suas conexões. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Que toda semana tem novidade aqui no canal da CIDTS. Um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri